O rapaz foi preso por tráfico de drogas em Patos de Minas. Eu quero conversar com a Juliana Leal, que vai explicar pra gente como é que a polícia conseguiu chegar até esse traficante, Ju. A polícia conseguiu chegar até esse jovem de 23 anos através de uma denúncia anônima que chegou para os militares. Eles foram até a residência que foi denunciada, já que a denúncia dizia que ele teria sido o responsável do tráfico de drogas no bairro Alta da Serra, lá em Patos de Minas. Lu, já na residência desse jovem, logo na abordagem, os militares já encontraram com ele uma bucha de maconha que estava no bolso desse traficante, Lu. Mas aí dentro da residência, quando os militares faziam a busca, eles chamaram, pediram o apoio da equipe da Roca e o cão farejador ajudou os militares a encontrar o restante do material. Debaixo da geladeira, onde esse jovem escondia o material, os militares encontraram uma balança de precisão e mais dois tabletes de maconha. Lu, esse material foi transferido, foi levado até a Delegacia de Polícia Civil de Patos de Minas, assim como o jovem de 23 anos que foi preso pelo tráfico de drogas, Lu.